Meu nome é Larissa Araripe, eu sou do Brasil e estudo Planejamento e Gerenciamento Urbano na IHS, na Universidade Erasmus Roterdam. Eu sou formada em Direito, minha experiência é principalmente em Direitos Humanos e projetos de desenvolvimento, que com o tempo me levou ao interesse a projetos de desenvolvimento urbano e por fim me trouxe ao mestrado da IHS. A Roterdam é uma cidade incrível, tem muito a oferecer, é uma diversidade de culturas, para a gente que é interessado em desenvolvimento urbano, os projetos que são implementados aqui são maravilhosos, é muito inspirador. É uma cidade que realmente está sempre procurando avançar, sempre procurando inovar na questão urbana e sempre com foco na melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. O programa UMD é muito bem estruturado, eu até então gostei muito da forma como eles focam bastante na parte teórica no início, dando tudo o que a gente precisa de várias áreas diferentes. Depois a gente passa para a parte da especialização, que proporciona a gente a chance de focar naquilo que a gente mais se interessa, que é uma oportunidade maravilhosa. E, no geral, eu gosto muito de como nós somos de muitos países diferentes, nós somos de 40 países diferentes aqui nessa turma, e de várias formações diferentes, então tem sempre muito a se contribuir nas discussões, na sala de aula, como fora da sala de aula também, até nas atividades culturais, tem sempre muita diversidade de opiniões, de experiências, e, em geral, é uma experiência enriquecedora. Tem muita coisa que eu experienciei já aqui em Roterdã, que eu adoraria implementar no Brasil. Acho que, para mim, principalmente, a questão de transporte, a forma como tudo é muito bem conectado, como é fácil se locomover, como é uma experiência prazerosa você se locomover pela cidade, com o trem você está em poucos minutos em outra cidade, com a bicicleta você chega em cinco minutos em qualquer lugar, e todos os mesmos de transporte muito bem interconectados.